Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, eu vou contar um sonho que eu tive essa madrugada, que eu acordei assustado, mas com medo. Não pode ser nada, né? Não sei se tem algum significado ou não, porque eu já vi vários vídeos já de relatos de pessoas que tem sonho, e na Bíblia fala que as crianças vão ter visões e os adultos, os mais velhos, terão sonhos, né? Então, como é que eu posso dizer? Eu vou contar o sonho como é que foi. Eu tava tipo num campo, sabe? Como se fosse um sítio, assim, tivesse aquele pastão grandão, assim. Aí eu tava vindo de um sítio lá na frente, pra chegar no outro, né? E tava vindo aquele temporal de chuva, um tempo de chuva feio, feio, mas feio, galerinha. Feio mesmo, que eu nunca vi na minha vida. E olha que eu já vi vários tempos de chuva feio, hein? Como você vê aquele tempão de chuva, assim, que elas nuvonas de chuva bem feio, preto, roxo, relampiando, trobeando, nunca vi. Isso aí é minha coisa de nada na minha vida, eu nunca tinha visto. Aí, o que aconteceu? Eu tava com uma cachorrinha, eu não sei se é uma cachorra ou é um cachorro, no colo, pequeno. Aí eu tava indo, assim, sentindo o sítio, pá, eu indo, assim. E atrás de mim, eu ia ir pra trás, assim, aquele tempão de chuva, do nada, vindo, assim, ó. E as nuvens, as nuvens, tava relando no chão, assim, tipo como se fosse uma fumaça. Quando você mete fogo num mato ou num lixo, aquela fumaça vai sentido que o vento carrega no chão, assim. Mas não era fumaça, assim, de fogo. Era as nuvens, que tava bem rente ao chão. Aí eu ia naquele tempão de chuva feio, que eu nunca tinha visto na minha vida, tava até com medo. Aí eu indo, assim, indo, indo, indo. Aí eu chegando, tipo, num mata-burro, assim, na porteira do sítio, assim, né. Aí veio um pitbull marrom, assim, perto de mim, e eu com a minha cachorrinha. Aí eu andando, assim, eu falei, vixi, vai atacar eu, né, eu com a cachorra, né. Aí não, ele parou perto de mim, assim, foi do lado, do meu lado, assim, eu com a cachorra no colo. Aí eu de boa, ainda assim, deu, aí eu mexi na perninha da cachorra, e um carrapatinho, né, uns dois carrapatinhos, eu tirei o carrapatinho. Aí eu contava tudinho o sonho, né, do jeito que foi. Aí da mesma hora que eu ranquei o carrapatinho, assim, eu olhei pra frente, tava um, tipo, um incômodo, como se fosse, era, como é que fala, uma cozinha, só que tudo de madeira, né, tudo de ripa, assim, de madeira. Que é esse tipo de sítio mesmo. Aí eu cheguei lá dentro, lá tinha três pessoas, três caras. Aí um era com um colega meu, um era um colega meu que eu conheci, que eu vi, assim, eu vi que era ele, um colega meu, e dois eu não cheguei a ver o rosto. Aí eu entrei lá dentro, assim, né, aí o cara falou assim, ainda bem que você chegou aqui, que eu tava esperando você pra ajudar nós fazer uma galinha, né, carne de frango, era uma galinha inteira, só que era várias, tipo, uma vazia de plástico grandona, assim, grandona. Tinha três, uma numa mesa, outra num canto, assim, numa mesa, e uma num fogão a gás, ou num fogão a lenha, já, tipo, cozida, tava tudo cozida a carne, a carne tava toda cozida, você entendeu? Só que aqui, aí eu peguei e falei pra ele assim, uai, mas como assim fazer a carne, essa carne já tá cozida, e com cebola picada por cima, e um bagulho branco, como se fosse uma gordura, uma gordura de porco. Aí, aí eu peguei e falei pra ele assim, não é que eu falei pra ele, do nada deu um estrondo, mas um barulho tão forte, tão forte, mas tão forte, aí eu corri assim na porta, assim, né, saí na porta de madeira, assim, e eu ia ir pra esquerda, assim, aí saíram também, mas eu só vi eu saí no primeiro, assim, né, aí eu olhei assim, aquele barulhão que fez, né, eu olhei assim, mano, aquele fogo veio assim, sabe quando você, um exemplo, como se fosse, tipo, uma bomba bater, assim, ela fazia espalhar, assim, aí eu olhei assim, aquele estrondo, eu falei, nossa, tá tudo pegando fogo, aí eu já virei pra direita, porque tava com a bolsa na costa, né, a mochila, tipo aquela mochila de escola preta, aí eu virei pro outro lado, assim, e saí andando, assim, aí eu saí andando, que eu passei uns, uns 4, 5 metros da casa, da cozinha de madeira, aí eu fui atrás, assim, andando atrás, assim, né, do outro lado, assim, aí eu via tudinho, assim, como se tá num sítio, assim, você vê tudinho, aquela pastagem longe, assim, aquele pasto bem longe, assim, ó, bem lonjão, aí aquele tempão de chuva feio, 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 mano, um tempo de chuva horrível, mano, que eu nunca vi na minha vida, aí eu vi caindo bolas de fogo, só que as bolas de fogo, assim, era, tipo, assim, era umas pedras com fogo, só que aquele tempão de chuva feia, assim, ela não vinha lá de cima, assim, como você vê um meteoro, um exemplo, meteoro caindo e some, não, ele já parecia a questão de, 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 de que metros, quilômetros, assim, tipo, um quilômetro, dois quilômetros, entendeu, bem perto, assim, já, aí eu ficava olhando, assim, pra tentar desviar, aí eu só via ela batendo, assim, booo, aquele estouro, aquele estrompo tão forte, tão forte, parecia tão real que eu acordei assustado, mano, acordei com medo, assustado, falei, nossa, mano, que bagulho louco, mano, aí eu acordei assustado, eu peguei e contei pra minha mulher, falei, nossa, que sonho que eu tive, eu acordei assustado, eu saí aqui fora, e, pra tomar um ar, e, isso aí foi o sonho, eu não sei o significado, não posso falar se é uma visão, uma previsão do fim dos tempos, porque na Bíblia fala que o Criador, né, que, que criou os céus e a terra, ele fez uma aliança com nós, né, com os seres humanos, que nunca mais a terra acabaria em água, né, por isso que ele fez o arco da aliança, chamado de arco-íris, entendeu, que é uma prova, uma aliança dele com a gente, que nunca mais a terra acabaria em água, né, aí eu não sei, né, que eu vejo muitas pessoas, já vi muitas pessoas, relatos de sonho de pessoa, mas ninguém sabe o significado, eu não sei, não posso falar o significado, porque eu não sei, não posso falar que foi uma previsão do fim dos tempos, não sei, né, mas isso aí foi o sonho, beleza, galerinha? Tchau, obrigado. Obrigado.